Depois de décadas, as gerações Y e Z descobriram um clássico lá dos anos 80, Running Up That Hill. Assim como uma Fênix, esse single renasceu das cinzas várias vezes e está viva novamente na série Stranger Things. E essa galera que está buscando por Kate Bush não sabe que ela entregou mais do que Running Up That Hill. Ela é muito mais do que essa faixa e nesse vídeo você vai saber mais. E antes, você vai deixar seu like, se inscrever no canal e, claro, vai compartilhar esse conteúdo. Eu sou o Eric Rizzato e este é o canal O Som do Cassete. Catherine Bush, Kate Bush, nasceu no dia 30 de julho de 1958 em Kent, na Inglaterra. Kate, além de se destacar pela voz, ela também se destacou como compositora, dançarina e produtora musical. Filha de um médico inglês, Robert John Bush, e de uma enfermeira irlandesa, Hannah Bush, ela começou a escrever suas canções aos 11 anos de idade. Ela assinou um contrato com a EMI Records depois que David Gilmour, guitarrista do Pink Floyd, teve acesso a Kate Bush e ajudou a financiar uma fita demo de melhor qualidade. E ela foi descoberta com 16 anos, mas foi lançar o seu álbum de estreia apenas com 19 anos. Kate Bush ficou então esse tempo no casulo e após a estreia, em 1978, com 19 anos, ela ficou em primeiro lugar por quatro semanas no UK Singles Chart, com seu single de estreia, Ruthering Heights. Tornando-se a primeira artista feminina a alcançar a primeira posição no topo das paradas do Reino Unido, com uma canção composta por ela mesma. Kate escreveu a música Aos 18 Anos, no dia 5 de março de 1977. Ela se inspirou depois de ver a adaptação da BBC, de 1967, do romance de 1847, Wuthering Heights. Ela então leu o livro e também descobriu que ela compartilhava a mesma data de aniversário com a autora Emily Bronte. Depois da estreia, muita coisa foi lançada, até chegar em Running Up That Hill. Na verdade, a música saiu no quinto álbum da cantora. Running Up That Hill foi o primeiro single de seu álbum de 1985, Hounds of Love, lançado no Reino Unido no dia 5 de agosto de 1985. Lembrando que essa música foi composta por Kate Bush. O álbum contou com outros singles, como Cloudbusting, lançado no dia 14 de outubro de 1985. Hounds of Love, no dia 24 de fevereiro de 1986. E The Big Sky, lançado no dia 28 de abril de 1986. Mas nada superou Running Up That Hill. Running Up foi o single mais bem sucedido dos lançamentos da década de 80 de Kate Bush. O single também teve um impacto nos Estados Unidos, proporcionando a Kate Bush seu primeiro sucesso nas paradas desde 1978. Kate Bush também cantou esse sucesso junto com David Gilmour, do Pink Floyd, em um evento em 1987. Representantes da EMI hesitaram em lançar a música com o título original, A Deal With God, devido à possível recepção negativa por causa do uso da palavra God. Bush então cedeu e mudou o título. No entanto, a versão do álbum da música está listada lá como Running Up That Hill, A Deal With God. Os executivos da EMI inicialmente queriam lançar outra música, Cloud Busting, como o primeiro single do álbum. Mas Bush brigou e conseguiu convencer a gravadora a lançar Running Up That Hill como o primeiro single, alegando que era a primeira música escrita para o álbum e também sentiu que a música representava melhor, a sensação mais ampla e também o conceito de Hounds of Love. A música foi aclamadíssima pela crítica. E o vídeo contou com o dançarino Michael Herville. A coreografia é baseada no arco e flecha, o gesto que ela está na capa do single Running Up That Hill. A coreografia é bem impactante, tanto é que no clipe ela mal dubla, ou seja, ela canta com seu corpo, ela tem uma linguagem corporal maravilhosa junto com o dançarino que acompanha o Michael nesse clipe. E apesar de ser uma obra-prima, a MTV naquela época optou por não mostrar esse vídeo. Em vez disso, ela usou a reprodução ao vivo da música que foi gravada em uma aparição promocional no programa de TV da BBC. Depois disso, Kate Bush lançou alguns álbuns até sumir completamente da mídia no início da década de 90 e viver uma vida reclusa, sem lançamentos e, claro, sem turnês. Mas a música de Kate Bush continuou viva e Running Up That Hill voltou a ser destaque com o cover do projeto italiano Levy Nine. E esse single foi um sucesso nas paradas em 1995. Tocou demais também aqui no Brasil, tanto nas FMs e também nas pistas. Um ano antes, outro projeto italiano do Eurodance, o Elastic Band, também fez um cover, mas sem destaque como o lançado pelo Levy Nine. O cover foi muito bem feito, a produção nem se fala, contou até com o remix de Alex Party. Mas esse single não fez tanto sucesso no Brasil, assim como o do Levy Nine. Running Up That Hill também foi regravada pela banda holandesa de metal sinfônico, Within Tempation, em 2003. E ainda em 2003, Running Up That Hill foi gravada pela banda britânica de rock alternativo, Placebo, como a primeira faixa de seu álbum de covers. E essa versão da banda foi usada na quarta temporada da série The O.C. Muitos covers e remixes foram feitos dessa faixa. E em 2012, no dia 12 de agosto, Bush lançou uma nova versão da música Running Up That Hill, A Deal With God. Novos vocais foram gravados, porém a faixa foi transposta um semitom abaixo para se ajustar ao atual alcance vocal de Bush, que já não era o mesmo lá da década de 80. As coisas mudaram muito, Kate Bush mudou, o timbre da voz mudou, ela não estava tão ativa, mas a música estava presente na vida da cantora. Sempre compondo e fazendo algo, mas ali no backstage sem lançar nada. Essa nova versão de Running Up That Hill foi lançada durante a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de verão de 2012. A própria Kate Bush não apareceu lá na cerimônia de encerramento. E aconteceu um ato com bailarinos, o playback foi tocado. E sinceramente, faltou a cantora nesse evento. Eu entendo muito bem a reclusão dela, mas seria algo histórico. Para a alegria dos fãs como eu, Bush anunciou seus primeiros concertos ao vivo, seus primeiros shows, depois de 35 anos. Before the Doll, uma residência que ficou 22 noites em Londres, de 26 de agosto a 1 de outubro de 2014, no Hammersmith Apollo. E os ingressos dessa pequena turnê se esgotaram em 15 minutos. Esses shows foram motivados principalmente pela questão financeira da cantora e para reformar sua mansão que estava correndo o risco de simplesmente desabar. Mas em outro vídeo eu vou contar aí sobre esse retorno de Kate Bush e, claro, sobre a carreira da cantora que é extensa e tem muita coisa boa. E por falar nessa turnê de retorno de Kate Bush, o filho da cantora colaborou, estava no palco junto com ela. Então foi algo mágico. Pena que não tem registro disponível em vídeo, mas está disponível nas plataformas digitais o áudio do show. Depois dessas apresentações, Kate Bush sumiu novamente. Atenção por Kate Bush foi renovada nesse ano, recentemente, depois de ter sido destaque na quarta temporada da série Stranger Things. E ganhou novamente o destaque global merecido. Stranger Things, como você já sabe, é uma série de ficção científica, terror, suspense e está disponível na plataforma Netflix. Para muitos esse vídeo é uma descoberta de um tesouro perdido e ninguém perguntou, ninguém solicitou, mas eu me vejo com uma obrigação de deixar um top 10 das músicas de Kate Bush, minha humilde lista das melhores músicas da cantora. Nem consigo colocar em ordem de gosto, que eu gosto mais e eu vou destacar aqui em ordem alfabética. Nem vou citar os dois maiores sucessos da cantora, porque são farofas perto aí dos besides e da psicografia imensa de Kate Bush. A primeira música que eu vou indicar de Kate Bush é o relançamento de And Dreams of Ship, de 2016. Esse clipe é maravilhoso e depois da gravação desse clipe ela foi até para o hospital, depois eu vou contar mais sobre isso num outro vídeo. A segunda indicação é Army Dreamers, de 1980. Outra indicação é Babushka, de 1980. Essa daí tocou bastante aqui no Brasil. Clouding Busting, de 1985, também é maravilhosa. Hounds of Love, de 1986. Homer Oro, de 1978. King of the Mountain, de 2005. Moving, de 1978. Tem também a Uau, 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 Uau. A Unbelievable, de 1979. E outra que eu indico é maravilhosa e tá aqui nesse álbum. É The Man with a Child in His Eyes. Maravilhosa. O álbum é maravilhoso. Um dia eu vou fazer o faixa a faixa dessa pérola. Então fico com o convite pra você conhecer melhor a história de Kate Bush, principalmente a discografia. Esse vídeo é uma homenagem a Kate Bush que segue reclusa, assim como Enia, assim como o lindo Ace of Base e vários outros artistas. E vários outros artistas que provaram a fama e depois sumiram dos holofotes. Kate deve estar feliz pelo reconhecimento e, claro, pelos milhões entrando na sua conta bancária. E conta aqui qual sua música preferida de Kate Bush e sobre esse fenômeno, né, de crianças redescobrindo clássicos. Compartilhe também pro seu filho, seu primo, seu sobrinho, enteado, esse vídeo, pra ele ter acesso, contato com Kate Bush. Muita coisa lançada no passado vai retornar pelo simples fato que era bom. E não era descartável, né, assim como as músicas atuais. Não que não tenha nada bom sendo lançado atualmente, mas a forma de consumir música, a forma de compor era bem diferente. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Deixe seu like, compartilhe, porque esses vídeos dão muito trabalho. E pra apoiar o canal você também pode comprar essas lindas t-shirts com estampas nostálgicas. Lá na loja são do K7. São várias estampas e pode deixar nos comentários uma sugestão de estampa de bandas, artistas, projetos que você queira ver destacado na loja São do K7 e aqui no São do K7, tá? E eu fico por aqui, até o próximo vídeo do canal O Som do K7. E aí E aí